A fábrica de brinquedos da vovó Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó É verão, hora de ir pra praia E vamos brincar na praia? Isso, é claro que você vai mergulhar, vai pro mar Vai fazer um monte de coisa bacana Mas a gente tem muita coisa pra brincar na praia Vamos então? Brincar na areia, bom, porque a areia é um ótimo material Você pode desenhar na areia, por exemplo, usando conchas, dedo, palitinho de sorvete E até mesmo marcar o seu corpo na areia E é isso que nós vamos fazer Aí na parte de cima a gente vai fazer uma cara, pronto Faz um bolo de areia e faz aquele bolinho redondo pra fazer o rosto Agora com os dedos você afunda pra fazer os olhos da pessoa E depois você vai puxando a areia pra modelar o nariz Aí você já tem os olhos e o nariz do rosto Agora é só fazer um furo, um vinco e fazer a boca E o seu rosto está pronto Bem, é claro que uma pessoa tem que ter orelha Então vamos fazer a orelha, colocar um pouquinho de areia na lateral Modelar bem a orelha Você pode fazer os desenhos pra fazer cabelo Você pode aumentar o queixo Aí fica de acordo com o seu talento E também o pescoço, claro Então o seu homem fica já montado Aí, prontinho, com o pescoço e tudo E aí, pra você ficar mais engraçado Você pode colocar óculos escuros nele Pode botar um cigarro na boca Um chapéu Ele vai parecer gente mesmo E se você quiser, modele mais ainda Também você pode, desenhando, brincar de jogo da velha Que é muito divertido E ainda esse jogo, que eu gosto muito É assim, você faz furinhos na areia com o dedo Faz uma linha de seis furos Depois uma de cinco, uma de quatro, uma de três Uma de dois e uma de um Perde quem for o último a pagar o último furinho E aí, vai apagando os furos Pode pagar a quantidade de furos que quiser Mas sempre na horizontal Assim, olha